A polícia civil de Tuiutaba, no Pontal do Triângulo, prendeu o cantor Alan Rubens de Jesus Silva, conhecido como A Jamaica. A acusação é de que ele integra uma associação criminosa especializada no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A prisão foi realizada em Santa Vitória. Também foi preso Renner Benício da Costa Pereira, na sexta-feira. O fato foi mantido em sigilo, em virtude de outros mandados de prisão a que seriam cumpridos. As investigações iniciaram com a prisão realizada em 4 de agosto pela Polícia Militar de Emerson Santos Soares, com ele 54 quilos de maconha. A partir daí, a polícia civil passou a investigar as atividades da associação criminosa, identificando integrantes, detalhando as ações de cada um e rastreando a logística material e patrimonial da quadrilha. Nesta terça-feira, os presos e todo o trabalho serão apresentados à imprensa. Policiais militares com base no Terminal Central prenderam um homem, Matheus Cortese Silva. Ele é suspeito de furto no conjunto comercial. De acordo com a polícia, ele agia muito rapidamente, mas depois de ser denunciado e perseguido, a equipe conseguiu localizar Matheus, que foi reconhecido por testemunhas. A polícia militar encontrou 4 tabletes de maconha dentro da bagagem de um adolescente, que seguia de ônibus de Ituiutaba para Capinópolis. O ônibus foi abordado no quilômetro 27 da MGT 154. Na bagagem de um adolescente, foram encontrados 4 tabletes de maconha, pesando juntos 2 quilos ao todo. Os donos da droga seriam outro menor de idade e Guilherme Henrique da Silva, de 22 anos. Os três foram detidos em flagrante e a maconha apreendida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri